Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia pra você e olha o título Matheus Bahia faz trabalho físico durante tático do Bahia Veja a escalação de barroca, matéria do BN Esportes O Bahia realizou na manhã desta quarta-feira mais um treinamento focado no jogo contra o Vila Nova Jogo decisivo de sábado, 16h30 na Arena Fontenova 36ª rodada da Série B Sob o comando do técnico Eduardo Barroca, os atletas titulares fizeram o primeiro treinamento tático da semana A expectativa estava em torno do lateral esquerdo Matheus Bahia, recuperado de lesão No entanto, seu trabalho se resumiu a um físico com o preparador Roberto Nascimento A formação do esquadrão foi a seguinte, Matheus Claus no gol, Marcinho na lateral direita A dupla de la zaga Luiz Otávio e Ignacio e na lateral esquerda Luiz Henrique Patrick, Mugni e Daniel formam o meio de campo e no ataque Vidal, Jacaré e Ricardo Goulart O time laranja contou com Denis, Borel, Gabriel, Didi e Copete Miqueias, Rezende e Marco, Davó, Raí e Rodalega Já a equipe de colete Rosa teve Teixeira, Gregory, Noga, Zé Vítor e Rian Falcão, Emerson e Patrick Verón, Igor Torres, Everton e Ítalo Fora da atividade, o lateral direito André continuou na fisioterapia Ele chegou a observar parte da atividade na beira do gramado E foi possível verificar um tratamento com eletrodos na parte posterior da coxa direita A equipe volta a treinar na manhã desta quinta-feira Dia 20 às 9 horas e 15 minutos da manhã Novamente no CT Desta vez a atividade será fechada para a imprensa Tá aí as informações do Bahia aqui no canal RK Bahia Se gostou do vídeo dá aquele joinha esperto E o mais importante, meu amigo, torcedor do Bahia Te inscreve no canal Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia Eu sempre trago informações importantes do Bahia pra você Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus TANGE TANGE I naszych TANGE 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma